Tatozinho! Vamos falar de confusão lá no Recanto das Emas e você primeiro vai ver essas imagens aí, ó. Durante uma abordagem policial, o bicho pegou. O bicho pegou. Ó lá, os policiais chegam ali pra ver o que que está acontecendo. Alguém levanta a voz um tiquinho mais e o pau come. Não tem outra palavra não. O bicho pegou com gosto. Com gosto. Tem inclusive algumas mulheres ali também envolvidas nessa confusão. O Tatozinho, que sabe tudo e mais um pouco, vai dar mais detalhes pra gente. Pois não, Tatu? Pois é, Henrique. Boa tarde pra você mais uma vez, meu amigo. Esse caso, como você disse muito bem, uma confusão e tanto. Foi registrado por câmeras de segurança ali da quadra 300 da região administrativa do Recanto das Emas. E esse caso foi flagrado no último sábado, dia 19. Era por volta de umas 10, 10 e pouco da noite. Tinham várias pessoas bebendo nesse bar, inclusive com um som muito alto. Não só o som do bar, mas também um som automotivo. Quando, de repente, moradores, vizinhos preocupados com aquele barulho muito alto, resolveram chamar a polícia militar no Disque 190. Perturbação de sossego. Foi aí que os policiais foram até esse bar, até esse local, pra pedirem pra que as pessoas que estivessem ali pudessem abaixar o som. Inclusive, havia suspeita de até arma de fogo no local. Os policiais, ao realizar a abordagem, primeiro chegaram até um rapaz que estava próximo, bebendo, né? Próximo a um som automotivo de um carro. Pediu pra que ele pudesse abaixar o som. Esse rapaz, segundo informações, começou ali a não querer obedecer. Houve desacato, houve desobediência. E ele acabou ali entrando numa discussão com a polícia. Por conta disso, ânimos exaltados, os outros frequentadores do bar começaram essa discussão. Até que um amigo desse rapaz, que estava sendo abordado pela polícia, chegou até os policiais, desobedeceu, houve desacato, desobediência, também foi preso. Duas pessoas, Henrique, encaminhadas pra 27ª delegacia ali do Recanto das Emas, meu amigo. Atuzinho, eu tô vendo e revendo as imagens aqui, ao lado do nosso telespectador, nessa grande audiência do nosso Balanço Geral. Eu queria saber de você o que diz o comando da Polícia Militar. Na visão do comandante, a ação foi truculenta ou não? Olha Henrique, nós temos uma nota da Polícia Militar do Distrito Federal sobre essa abordagem, que tudo começou com abordagem, né? Os policiais receberam esse chamado no 190, primeiro porque os vizinhos estavam preocupados, estavam ali angustiados por conta do som alto. Os policiais disseram que chegaram pra realizar essa abordagem, mas que de todos que estavam ali, porque houve uma confusão praticamente generalizada, apenas dois, aí começaram, não obedeceram a ordem, o pedido de ordem de parada do som alto, isso, aquilo, outro. Aí acabou despertando, por quê? Eles desobedeceram a ordem policial, houve desacato, houve resistência por parte desses suspeitos que foram conduzidos à delegacia, inclusive, segundo informações da própria Polícia Militar, em nota, esses dois que foram detidos na hora, levados até a 27ª delegacia, eles foram, eles não conseguiram ser ouvidos, não conseguiram prestar depoimentos, Henrique, porque eles estavam numa situação de briaguez tão alta que eles não conseguiram falar com o próprio delegado que estava de plantão na noite do último sábado, dia 19, viu Henrique? Ou seja, pro comando da Polícia Militar do Distrito Federal, os policiais, nessa ação aí, não foram truculentos, agiram do jeito que tinha que agir. E aí Obrigado.